E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo para o canal E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer duas gameplays insanas com a melhor classe e arma do jogo atualmente Quem assiste as minhas lives sabe exatamente de qual arma eu estou falando, que é a AK-47 E eu já fiz um vídeo específico dessa classe e dessa arma, eu vou estar deixando aí no card e no finalzinho do vídeo, caso você queira ver E eu vou estar mostrando aqui rapidola os acessórios que eu uso, cara Então na boca que eu uso o Supressor, no cano eu uso o Libertador 20, no acoplamento eu uso a última empunhadura Na alça a última e na coronha a última também, cara Lembrando, se você quiser um vídeo mais detalhado, eu vou estar deixando aí no final para você assistir sobre essa classe, cara Mas o vídeo de hoje é exatamente para falar sobre ela, para mostrar duas gameplays insanas com ela Que é a AK, cara, e essa arma aqui realmente está muito boa É a arma que eu mais uso, vocês podem ver ali, ó, 13 mil kills com ela E cara, ela vai ser muito, muito nerfada, cara Essa arma aí, ela é a melhor arma, ela não tem ponto fraco E com certeza ela vai ser bem nerfada em vários aspectos Então, finalmente eu consegui fazer um negócio que eu queria muito fazer com ela E vocês vão ver, cara Então, a primeira gameplay está muito louca E a segunda foi muito, muito insana, cara Foi uma das melhores gameplays que eu peguei no jogo até o momento, cara Então assiste esse vídeo até o final Se curte, deixa aquele likezão aí para estar ajudando E se for novo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada do conteúdo diário aqui no canal Então é isso, valeu, falou e fique aí com a gameplays Vários aviões, espiões e inimigos acima Avião contra espiões, espiões e conhecidas Foco pessoal, vocês tem que segurar as horas que a gente vai O que é isso? O que é isso? Vários aviões, espiões e inimigos acima Helicóptero de ataque ou kill a caminho A gente está ganhando ritmo Caralho, muito cara de mim, velho Na bora time Vou comer Vou fazer uma tática aqui para tirar Para o meu time avançar E agora, agora é hora de brilhar, velho Nossa, 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 nossa Bula aérea, beleza Tem que tomar outra aí Toma outra aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Se o cara me matasse ia ficar puto. Agora é só usar bem essa granadeira. Mas aí também. Um, dois, três, quatro. Não, tava brutal, velho. Não acredito que esse cara me matou de pistola, mano. Ah, brincadeira, cara. Os hostis estão com a zona de conflito. Ah, velho. Zona de conflito contestada. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. Relatando contatos hostis. O seu aviso espião foi destruído. Zona de conflito assegurada. Flipou essa bagaça aqui, time? Deixa eu dar a volta. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Cadê o respawn, mano? Zona de conflito identificada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito. Zona de conflito perdida. Zona de conflito. Zona de conflito gelernt. A gente quer ter uma zona de conflito. 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 Eu fiquei na cansa da parede. Mano. Ainda bem que o cara não me viu ali. Não sei como. Acabou. 51 barra 4. Nuquezada. Cara. Let's go. Esse tá gravado. Deixa o like aí. Nuquezada de AK. E cara. Se inscreve no canal aí se for novo. Se inscreve aí no canal se for novo. Porque tem conteúdo diário aqui. Vídeos. Os vídeos não são todos dias. Eu tô tentando ainda fazer todo dia. Mas ainda não consegui arrumar tudo certinho. Mas as lives são todo dia. Então tem sempre conteúdo. Tem dia que tem vídeo live. Mas todo dia tem live aí de noite. A partir das oito. Então. Se inscreve e ativa o sininho. Pra ficar podre.